Oi, o curso de matemática traz hoje uma questão envolvendo proporção. A proporcionalidade em uma questão da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática, na primeira fase, nível 1, de 1998. O enunciado é o seguinte, problema número 12. Para fazer 12 bolinhos, precisa exatamente de 100 kg de açúcar. 100 gramas de açúcar. 50 gramas de manteiga, 0,5 litro de leite e 400 gramas de farinha. A maior quantidade desses bolinhos que serei capaz de fazer com 500 gramas de açúcar, 300 gramas de manteiga, 4 litros de leite e 5 kg de farinha é? Em primeiro lugar, vamos analisar aqui o enunciado de uma forma bastante concisa. Para fazer 12 bolinhos, eu sei que eu preciso dessas daqui. 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 0,5 litro de leite e 400 gramas de farinha. Então, essa seria uma receita para 12 bolinhos, perfeito? Evidentemente que se a gente dividir tudo isso aqui, 100, 50, 0,5 litro e 400 por 12, eu vou obter para fazer um bolinho. Proporcionalmente. E o enunciado pede a maior quantidade desses bolinhos que eu serei capaz de fazer com 500 gramas de açúcar, 300 gramas de manteiga, 4 litros de leite e 5 kg de farinha. O que é que pode ter acontecido? Por exemplo, eu verifiquei na minha dispensa que eu só disponho dessas quantidades, 500, 300, 4 litros e 5. Então, em primeiro plano, vamos fazer o seguinte. Eu já preparei aqui embaixo, eu vou preparar para saber quanto é que vale uma unidade. Então, foi o que eu fiz, olha. Eu fui aqui embaixo e disse, unidade, açúcar, manteiga, leite e farinha. O açúcar em gramas, manteiga em gramas, leite em litro e farinha em gramas, né? Então, eu tenho 100 gramas de açúcar, 50 de manteiga, 0,5 litro de leite e 400 gramas de farinha, né? Para 12 unidades. Eu coloquei a unidade aqui embaixo. O que é que eu faço, então, no Excel? Eu quero agora uma unidade. Para eu ter uma unidade, seria a mesma coisa que pegar o 12 e dividir pelo 12 mesmo, né? Que daria uma unidade. Aí, eu peguei o seguinte. Eu fiz a célula C10 e dividi por 12. C10 é essa aqui de cima, que dá 8,33. Para fazer uma unidade da bolinha, eu preciso de 8,33 gramas de açúcar. Manteiga, o 50, eu divido a D10 por 12. Dá 4,16667. Leite, então, eu divido a E10 por 12, que dá 0,5. 0,0417, que é 0,5 dividido por 12. E o outro, 400 gramas de farinha, F10 por 12, dá 33,33. Então, essa aqui é uma unidade. Mas, o enunciado diz o seguinte, que eu tenho 500 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha, 4 litros de leite e 5 kg de farinha. Então, vamos ver quanto isso aqui representa, em termos de proporcionalidade, em relação à unidade do bolinho que eu calculei agora, né? Então, veja bem. A maior quantidade de ingredientes disponíveis. Eu tenho 500 de açúcar, grama de açúcar, 300 de manteiga, 4 litros de leite e 5 kg de farinha. Mas, 5 kg é o seguinte, é uma espécie de pegadinha, 5 vezes 1.000, porque eu tenho aqui em gramas. O enunciado pede em gramas aqui, na primeira linha, né? Então, tem que multiplicar 5 por 1.000. Dá 5.000. Aí, o que é que eu pego? Eu pego o seguinte, eu vou pegar o que eu tenho aqui, 500, perfeito? Olha aqui, eu peguei o C14 dividido por C11. O que é o C14? O C14 é o 500 dividido por C11, que é a unidade. Então, dividindo 500 por 8,33, dá 60. A mesma coisa eu faço assim. Eu divido 300, que é da manteiga, por 4,16, B67, que dá 72. E divido agora 4, 4 por 00417, que é a unidade. Está 96. E divido aqui o 5.000, nessa fórmula aqui, F14 por 11. 5.000 por 33, 33, 33, dá 150. Observe que os números aqui são bem exatos, né? Eu coloquei duas decimais para verificar. Então, nas opções, tem o 60, tem o 72, 96 tem? Não, 96 não tem. E o próximo aqui é o 150. Aí, o examinador pergunta, qual é a maior quantidade desses números que eu seria capaz de fazer com essa receita nova? Não, com esses ingredientes que eu tenho em estoque disponíveis. Ora, eu só posso fazer com o limitante, ou seja, aquele que tem menos. Olha bem, eu sei que esse primeiro aqui, que é o açúcar, que eu só posso fazer 60 bolinhas. Mas com a manteiga, eu posso fazer 72. Com o leite, eu posso fazer 96. Com a farinha, eu posso fazer 150. Mas acontece que se eu fizer 150, eu não vou ter, por exemplo, uma quantidade suficiente de açúcar, não é quantidade suficiente de manteiga nem de leite. Se eu fizer com 96, que é o leite, 96, que é o leite, eu vou ter a quantidade suficiente aqui de farinha, que tem 150 vezes, né? Que é o multiplicador. Mas não terei a quantidade de manteiga, que é 72, que é menor que só 96, e 60, que é menor que só 96. Portanto, a resposta é 60, porque o 60 limita. É a menor quantidade que eu posso fazer um bolo completo. Porque se eu quiser fazer mais, vai me faltar. Embora que os outros ingredientes possuam uma quantidade proporcional maior. Então, nossa resposta será 60. Vamos aqui marcá-la, né? Como 60, que estaria qual item aqui? Item B de bola. Grato pela atenção. Continue nos prestigiar. Continue a avaliar nosso canal. E também se inscrever em nosso canal. Grato. 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 Grato.